PC e... Calma, cara? Calma, calma Fala galera, aqui é o vídeo que eu tô falando Dessa vez pra um vídeo pra vocês Muito divertido de Caça Pokémon Essa série que vocês vão pra caramba Então deixa eu ver deixando aí o seu beijo e o like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Essa série, gente, pra vocês me seguirem Eu vou ficar muito feliz e caramba, gente Já faz muito tempo que eu não faço essa introdução Então, por favor, deixa o seu like aí Porque o canal tá voltando com tudo, gente Olha só, eu tô ligado que o canal ficou uns 4 dias sem vídeo Eu peço desculpa Porque não era sem intenção Deixar 4 dias E eu acabei viajando e acabou demorando muito pra instalar a internet Então meio que eu fiquei sem internet E não consegui gravar e nem postar os vídeos Então desculpa, gente, desculpa Mas agora o canal está voltando com tudo Infelizmente hoje não tô com ninguém aqui Mas pode ser que esse canal vai voltar Então eu quero que vocês falem no comentário Que série vocês querem que eu trago aqui no canal E se vocês querem que eu traga alguma coisa do tipo Eu fiz um vlog esses dias Então caso você não tenha visto Vai lá ver que é muito importante Que é muito, muito legal Ficou muito bacana o vídeo E hoje viemos aqui Porque lançou um novo ginásio aqui Para a gente tentar batalhar E é o ginásio de luta, gente E caramba, vocês estão percebendo que tá com um pouquinho de eco Eu sei Eu tô ligado que tá com muito eco Mas é o seguinte Infelizmente eu acabei mudando de casa E aí meio que tá sem móveis E aí ficou meio que com eco, tá ligado? Mas tudo bem Eu acho que vocês vão se importar muito com isso Ou vão, eu não tenho certeza Mas tudo bem, olha só, gente Basicamente Esse ginásio de luta É um ginásio Que eu acho que vai ser muito forte Eu até preparei um time aqui Para tentar derrotar ele Que no caso é meu time meio básico, né? O Mewtwo O Greninja O Raikosa Esses pokémons aí E meio que a gente vai tentar fazer algumas coisas que dê certo Olha só E eu lembro que vocês falaram bastante nos comentários do último vídeo de caça pokémon Para mim pegar o meu Dragonite E o meu Dragoné E cruzar eles Porque Caso você não tenha visto Um é macho E o outro é fêmea E aí A gente vai poder ter um Um Dragonite Perfeito Mas a gente vai fazer isso nesse episódio Porque Vocês estão vendo que eles estão aqui, ó Tendo filhotinhos Vamos ver se tem mais um filhotinho Calma, calma, calma Temos um filhotinho Beleza, olha só Já teve mais um filhotinho, gente E caramba, vocês não estão ligados Tipo, a gente tem muito ovo de pokémon Olha só Vou passar para a próxima página, olha só Olha Quanto pokémon Eu fiquei aqui esperando isso daqui Na verdade Tipo, eu nutrei meus pokémons Mas Tem muito ovo aqui Certo Eu preparei esse time aqui Que é o seguinte Olha só Tem pokémon de luta Que é o meu lugar Para tentar batalhar com o dele também Tem esse daqui Que eu tirei no Itai Que eu acho que ele é útil Pra quase todo tipo pokémon, né O Mewtwo Que é o Boladex O nosso Greninja E esse daqui Eu acho que vai ser um dos triunfos Porque é o Gengar E o Gengar Ele é um pokémon tipo fantasma E caso você não saiba Pokémon tipo lutador Tem muita desvantagem Contra pokémon fantasma E voadora Então O nosso Raikwaza Também vai ser útil Para tentar derrotar ele Eu acho que o nosso Raikwaza Pera aí Calma, calma Calma, deixa eu dar uma olhada agora Se ele é voador Ah, que bom, que bom Olha só Vamos então tentar Lá derrotar Esse ginásio bonitão, gente Tipo, já faz tanto tempo Que eu não gravo Que eu não tô nem lembrando mais O que tem que fazer Sério mesmo Tipo, eu tô meio confuso Mas tudo bem Ai, meu Deus do céu Tá, vamos aqui Colocar meu pokémonzinho no chão Ah, gente Eu queria falar uma coisa também Muito obrigado Pelo apoio que vocês deixaram Nos vídeos Eu sei que o YouTube Tá meio bugado Que não tá notificando muito bem Porque eu tenho uma conta No meu celular E meio que Ela, tipo Notifica pra mim Se lançou um não vídeo, né E meio que Não tá notificando algumas vezes, né Então, caso você tenha perdido Algum vídeo Dá uma olhada nos vídeos aí Do canal E, tipo, se você não viu Você fala Ah, olha só um vídeo novo Vamos lá assistir E aí você assiste Que vocês não estão ligados Agora, gente Só pra você ter uma noção Olha quantos graus Tá fazendo aqui na minha cidade Eu não sei se você tá enxergando Porque, eu não sei Tá fazendo um grau Olha isso Tá fazendo um grau E tá muito frio Então, tá complicado Tá complicado Eu tô com frio Eu tô com essa blusa Porque eu tô com muito frio Tá, só avisar Eu tô ligado que no Brasil Tá muito calor E, caramba O ginásio já é aqui pertinho Já Se eu não me engano Tem um ginásio aqui perto também Que é aquela de Dark, né Caramba Que saudade Eu vou até dar uma olhada nele aqui Ah, é verdade Esqueci de uma coisa Depois que a gente tentar derrotar O líder de ginásio Eu quero tentar É... Dar uma olhada Na nossa... Na nossa idade, né Porque faz tanto tempo Que eu não vejo E também já faz, tipo Cinco, seis dias que você não vê a cidade, né Porque... É... Ficou sem vídeo esses dias, gente Eu espero que vocês apoiem Esse vídeo aqui Tá Vou voltar aqui E tentar derrotar O líder de ginásio Do luta Vamos dar uma olhada por aqui E é esse cara aqui Calma Que cara? Eu não tô vendo nenhum cara por aqui Eu achei que ia ter algum cara por aqui Calma, calma Ah, tem uma escada aqui embaixo Calma Vamos descer aqui Porque é falta de educação Chegar com o dragão Na casa dos outros Mas tudo bem Tá, vamos subir aqui Vamos lá Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô subindo para a luta Principal Vamos dar uma olhada pela casa primeiro, né A casa é bonita A casa é normal Tá, tem esse negócio aqui PC E... Calma O cara? Calma, calma Esse cara aqui parece um pedreiro Calma E... Nossa, o chão Ele tá só um pouquinho com leve Só Tô vendo isso Mas tudo bem Olha só Vamos fazer o seguinte Olá, senhor Eu gostaria de batalhar com você Para ganhar a insígnia de luta Inclusive Eu nem sei qual que é a insígnia de luta Mas tudo bem Olha só Ele... Vamos tentar, vai Primeiramente Eu irei tacar o meu crânia Vai Vamos lá Tomara que dê certo Ele tem um cisão Um scissor Vamos lá derrotar ele Vai Vamos tacar Ah, pra derrotar O scissor Se eu não me engano Ele é metal E inseto Então a gente precisa de alguma coisa Que derrota metal e inseto Inseto se eu não me engano É tipo voador Tipo pássaro E... Metal Metal eu não lembro Falar pra vocês Eu não sei Eu vou tentar atacar o outro shuriken Pra ver se funciona alguma coisa É Não sei É, não funcionou Não... Ele matou o Oni Hit Galera É, tá complicado Vamos tacar o meu Gengar aqui Porque o Gengar Ele tem vantagem Vamos mega evoluir ele E tacar direto Macheador Ball Já nele Vamos lá Tomara Que o meu Gengar Ele não sofra o ataque Porque se ele Se o... O... O scissor Ele atacar o meu Pokémon Com certeza Ele vai matar ele Eu acho que não vai ser dessa vez Gente Eu tô ficando com medo Eu tô começando a só a frio Gente Eu tô com medo Tá Vamos tacar Pissar strike nele com tudo Vai, vai Ai, não Não, não Caramba Ele dá um dano Tá zoando que ele recuperou vida? Como que ele recuperou vida? Tá brincando com a minha cara Ele matou Sabe brincando? Eu não tô conseguindo ganhar Nenhuma insígnia Ai, meu Deus do céu Calma Vamos tacar Close Combat Olha O Pokémon tanco Ixi, agora lascou Agora Agora Ferrou tudo Eu ia falar que ferrou tudo Mas já foi já, né Tá Vamos tacar meu Rayquaza aqui Eu acho que eu tô fazendo isso aqui De um jeito errado, né Porque eu devia Já ter Se eu soubesse, né Que o scissor Perderia pro meu lugar Eu já teria tacado ele de começo já, né Calma Lascou Lascou, gente É, eu perdi Eu acho que eu vou perder, gente Não tem o que fazer O meu O meu tiramento é forte Mas também ele não é Não é dois também, né Ele não é poderoso Perdi Ah, você tá brincando Que eu já perdi dia primeira, gente Eu tô ficando triste Tô ficando triste Porque Pelo amor de Deus Eu não consigo ganhar dele Que coisa Pera, pera Vamos tentar mais uma vez, vai Vamos lá Eu não consigo tacar nele Calma Será que é só uma vez por dia Que pode tentar batalhar Com o líder de ginásio Eu não consigo tacar nele Ah, você tá brincando com a minha cara Ai, meu Deus do céu Então eu acho que a gente vai ter que se ver Isso aqui amanhã Porque Na verdade Eu acho que eu vou fazer o seguinte Calma Vamos lá Vamos lá Vamos tentar dormir por aqui Porque vai que eu durmo E aí dá certo, né Apesar que tá de dia aqui É só esperar ele ficar de noite De noite é rapidinho E aí a gente vai poder tentar derrotar ele de novo Será que é uma vez por dia Se eu sair e entrar no Minecraft? Ou será que é uma vez por dia É... No Minecraft? É confuso, confuso Pera Vamos... Ah Ah, eu sou muito burro também, né Eu tô indo de APEC Isso eu poderia voando, né Eu sou muito inteligente Tá Quanto nisso Eu te poderia tentar Dar uma olhada na vila Já que faz muito tempo Eu tô com muita saudade Dessa vila aqui Calma, calma Vamos pousar aqui O aviãozinho neutro Tá, chegamos aqui E, inclusive, gente Olha só Eu coloquei até umas fotografias novas Aqui nos meus pokémons Aqui Coloquei o do Mewtwo Coloquei o do meu Green Ninja Shine Que já tinha já O Raikwaza já tinha E eu coloquei do Gengar E do meu Mega Charizard O Shine bonitão Que é lindo demais Que eu gosto muito dele Olha só Ele é muito lindo, gente Ah, caramba Eu gosto muito dele Gosto muito dele Tá Tá quase ficando de noite Eu acho, gente Eu acho Eu não tenho certeza Tá bom Eu acho que vai demorar um pouquinho, gente Ai, meu Deus do céu Calma Será que se eu dar time set Calma Isso aqui não é um shit, né Vamos dar time set 19 mil Tá Vamos dar time set 19 mil Pronto Agora sim Não sei E agora O que eu faço? Eu Eu lembro de uma coisa Eu não tenho cama Calma Ou será que eu tenho lã aqui Pera, vamos dar uma olhada Se eu tenho lã por aqui Se eu tiver lã Aí tudo bem Tem uma Ah, que três Eu tenho mais de três Beleza Opa, agora eu curti Agora eu curti Tá, deixa eu ver se eu tenho madeira aqui Preciso de madeira Eu não tenho nada Pelo amor de Deus Tá, vamos colocar aqui Pou Pou Fazer minha caminha aqui Dormir Pou, 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 pou E Pou, pronto Agora eu tenho minha cama Que coisa boa Agora Vamos colocar ela Eu vou colocá-la aqui Bem na portinha Bem na janelinha Ele tá dormindo tipo Que gostoso Justi lugar Que gostoso Tá, beleza Acordei E agora vamos ver se eu consigo derrotar Tá de noite ainda Por que que tá de noite? Calma, calma Eu dormi E não ficou de dia O que que tá acontecendo? Não tá Vou dar o time set Vou dar o time set Porque pelo amor de Deus Eu não tô conseguindo Eu não tô entendendo Por que que ele não ficou de dia Não tô entendendo, gente Se vocês souberem o que aconteceu agora Fala no comentário Porque eu não faço a mínima ideia O que que tá acontecendo aqui, gente Sinceramente Eu não faço a mínima ideia O que que tá acontecendo aqui Tá, vamos descer por aqui, ó E vamos tentar derrotar ele de novo Tomara que agora dê, né Você tá brincando Eu acho que não tem como derrotar ele, gente Eu vou fazer o seguinte Olha só, gente Eu tive uma ideia Eu vou esperar Até dar Pra gente tentar derrotar ele de novo Então eu vou fazer o seguinte Eu já volto Vou dar um corte aqui E eu volto pra vocês, beleza? Já volto E não, gente Olha só Pelo que eu entendi Eu acho que agora vai Pra gente tentar derrotar ele Tomara, né Pelo menos Olha, eu espero que você Deixe eu tentar derrotar você Vamos tacar o meu Greninja Ai, não Não, não, não Vamos correr pelo menos Aqui, primeiramente E aí eu vou tacar O meu O meu Lucario Pra tentar derrotar ele Ah, ele começa sempre com o Caesar Tá, eu já peguei isso Tá Vamos tacar Close Combat Porque é um ataque que funcionou da última vez Então Eu espero Pelo menos Que funcione de novo, né Nossa, agora que eu pensei Eu deveria ter vindo com o meu Dragonite, né Porque o meu Dragonite é voador E dragão, eu acho E aí Agora eu tô com desvantagem Ele tem um Blazing King Calma, isso daí eu não sabia Tá, eu vou tacar Aura Sphere Tá, Aura Sphere funcionou Ixi, mas ele matou o One Hit Ai, meu Deus do céu Vamos tacar aqui Water Pulse Nossa, ele é muito rápido, gente Caramba Vamos tacar Shadow Ball Beleza Certo Agora ele tem um Greninja Beleza Tá, vamos pensar o que a gente pode fazer Shadow Ball Caramba, esse Greninja é muito rápido Ó, ó O meu Lucario ficou mega aqui, ó Olha só que legal Tá, vamos tacar Pro Greninja Hum E esse daqui Vamos tacar o Mewtwo mesmo Vai, eu ia tacar outro Pokémon Mas acho que o Mewtwo Ele é o melhor pra matar esse aqui Vai, vai, vai Eu, eu acho que eu tô enganado, gente Eu tô começando a pensar Que eu tô enganado Porque o meu Pokémon Não tá conseguindo ganhar dele, não Calma, vamos tacar Recover aqui Até o meu Pokémon Ele ficar curado Espero que ele consiga Vai, vai Ai, droga É perigoso ele matar o meu Pokémon Não tô gostando disso Beleza, beleza Agora dá tempo de soltar o ataque Psyche Ai, eu não tô acertando Por que que não tá acertando? Caramba, ele vai matar o meu Pokémon desse jeito Calma, eu vou tacar Vou tacar o Aureusphere Vou tacar com tudo Beleza, que bom que eu taquei o Aureusphere Pelo menos matou ele Já levou o primeiro já Tá, tá Calma, vamos tacar o Recover E ele vai tacar nós de novo Ah, moleque Vamos tacar o Psyche Strike nele Ah, moleque Agora peguei a manha Calma, calma, calma Opa, já foi E agora Vamos tacar o Recover aqui Só por garantir que eu tô com medo desse Pokémon aí Ah, ele é grandão Mas não é forte Agora entendi Agora entendi Vamos, vamos, vai, vai E eu ganhei A insígnia A insígnia De punho Agora Eu sou forte Eu ganhei Eu ganhei E você perdeu Moço Feio Você perdeu Você perdeu E eu ganhei Agora eu tenho outra insígnia, gente Caramba Agora, calma, calma Vamos pegar todas as minhas insígnias aqui E juntar Vamos pegar isso aqui E agora eu tenho cinco insígnias Falta só três insígnias agora, gente Falta três insígnias Pra mim Participar da liga Eu acho que é isso Não sei Eu não lembro Porque já vai tanto tempo Que eu nem tô lembrando mais O que que era Mas, gente Agora a gente tem A insígnia do punho Na realidade Fala pra vocês que O tipo punho O tipo O tipo luta É um dos meus Pokémon Tipo Pokémon favoritos, gente Vocês não tão ligados E eu estou muito feliz Por conseguir a insígnia Do punho Eu estou muito honrado Por ter conseguido Agora Eu sou um cara Muito poderoso E agora Eu estou bem mais forte Meus Pokémon estão ficando mais fortes Eu prometo, gente Começar a treinar meus Pokémon Porque Eu tô percebendo que isso tá me afetando, gente Porque Olha só O meu Tiranitar Tá nível 55 O meu Greninja Tá nível 51 O meu Gengar É 59 O meu Raikwaza 79 Eu tenho que começar A treinar mesmo Porque vocês falaram Uma coisa pra mim Que eu não tinha Eu não sabia É o seguinte Basicamente O Doce Raro Calma Eu não sei se tem o Doce Raro Não, eu ia mostrar pra vocês Mas eu não tenho Tá Eu descobri que o Doce Raro Vocês falaram pra mim Que o Doce Raro Ele Prejudica o Pokémon Basicamente Ele não aumenta muito A força do seu Pokémon Isso é muito ruim Então Vamos começar A treinar ele Não Tipo Ah Vamos só Fazer do jeito mais fácil A gente tem que tentar Fazer do jeito mais difícil Que infelizmente É treinando Querendo ou não A gente vai precisar Treinar bastante Pra deixar nossos Pokémon Muito fortes E participar da Liga Eu não sei se Se eu treinar O meu Doce Raro Ainda Ele ganha alguma coisa Porque tá nível 100 Eu não sei Se vocês souberem Se eu batalhar com ele Ele ganha Tipo Força Ganha alguma coisa Esses atributos Vou mostrar pra vocês Porque eu tô com medo Meu cabelo Tá muito ruim Na câmera Mas peraí Status Se ele ganha Esse ataque Velocidade Defesa Especial Eu queria que você falasse No comentário Se ele ganha Essas coisas Ou não Porque eu não tenho Muita certeza Meu Deus do céu Essa daqui Foi a volta Eu tenho certeza Que amanhã Também vai ter vídeo Todo dia vai ter vídeo Desculpa Gente Eu tô muito envergonhado Porque a gente Não conseguiu manter O canal A gente não conseguiu Botar 4 dias Sem vídeo Porque infelizmente Não deu Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha Pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui